Olá, tudo bom? Hoje eu separei para você uma lista com 4 sopas para emagrecer, para ajudar a desinchar, com ingredientes fantásticos e, melhor de tudo, baratas. Fica aí até o final, que você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você é novo, seja bem-vindo, aproveita, se inscreve no canal, ative o sininho, eu tenho vídeo novo todo dia, receita nova todo dia, você vai amar com certeza. Dá um pulo lá no Instagram e me segue lá também, porque lá eu tenho também todos os dias dicas e receitas diferentes para vocês. Lembrando que a sopa é um alimento super legal, é tudo como a gente faz, não é, gente? Tem que ter um certo... Algum certo cuidado, porque não é porque é a sopa que necessariamente vai fazer com que você emagreça. Tem gente que pesa na mão e bota muito feijão, muita batata, macarrão, e aí quando você vai ver o que era para ser light, saudável, vira uma bomba calórica. Então, eu separei aqui essas receitas para você, super saudáveis e equilibradas, muitas delas com ingredientes detox, tem receita low carb, você vai adorar, com certeza. Vamos começar nossa lista. A primeira sopa que eu estou trazendo aqui para você é o meu caldo verde low carb. Normalmente o caldo verde vai com batata, não é? Mas eu fiz um pulo do gato para não levar nenhum tipo de tubérculo, nenhum tipo de carboidrato e ficar com a mesma consistência. O segredo é o purê de couve-flor, assiste o vídeo que você vai amar, fica uma delícia. Tem uma sopa fantástica aqui para desinchar também, perder barriga, e com vários ingredientes termogênicos, super fácil de fazer, que fica com um sabor maravilhoso. Lembrando que essa receita, a do caldo verde e todas as outras vão ficar aqui embaixo na descrição. Se você quiser assistir os vídeos, para anotar a quantidade, ver o passo a passo, clica nos links que vai levar você direto para essas receitas. Essa é só porque eu acabei de falar para você, vegana, então ela é completamente vegetal. Se você é vegano, você vai adorar, com certeza, se você quiser você pode acrescentar um pouquinho de ervilha, para aumentar a quantidade de proteína, ou até mesmo aveia. Se você é vegetariano, você pode acrescentar um ovinho, ou se você não é nada disso e quer complementar a quantidade de proteínas, você pode acrescentar frango ou músculo mesmo, que são carnes mais saudáveis para acrescentar as nossas sopas. Tenha também uma receita de uma sopa termogênica de frango, que tem pimenta malagueta, tem curry, tem muitos ingredientes que aceleram o metabolismo e favorecem o detox. E a perda de peso fica, dos deus, uma delícia, gente, dá para você fazer logo um panelão, congelar e tomando a semana, para não ter que ficar cozinhando, é sempre bom tomar sopinha aí no freezer, não é, para aquele S.O.S., e essa receita você vai amar, dá uma olhadinha lá. E se você faz dieta low carb, que é uma receita aí baixa em carboidratos de sopa, você vai amar essa minha receita. Ela tem ingredientes que dão muita saciedade, tem temperos orientais, é uma delícia, você não vai querer perder, assiste ela também. Quero te lembrar que eu tenho vídeos falando mais sobre dieta da sopa, dicas de como preparar uma boa sopa, vou deixar eles aqui embaixo na descrição para você. Me conta aqui embaixo então qual é a sua sopa preferida, eu vou adorar ver o seu comentário. Dá a sua curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu mais quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!